Outro formato de loop de repetição no PHP é exatamente o while. O while é muito utilizado para quando você quer fazer uma operação de uma forma mais automática. Então, vou mostrar aqui na prática como o while vai funcionar. Então, vou criar um novo arquivo aqui, novamente. E como que o while funciona? Ele simplesmente vai executar um trecho de código enquanto certa coisa for verdadeira. Ou seja, enquanto uma certa instrução for verdadeira, ele vai executar aquilo infinitamente até que se torne falso. Por exemplo, vou criar uma variável que recebeu o valor de 1. E eu vou fazer um while aqui, enquanto esse i aqui, ou seja, essa variável i que eu estou criando aqui. Podia chamar de i, de value, o nome que você quiser. Enquanto ela for, por exemplo, menor do que 10, ou menor do que 50, ou menor do que 1.000, ou de 1.000, eu vou imprimir o valor dela. Então, faço aqui o while. Aqui eu faço a nossa condição. Então, eu faço enquanto i for menor do que 10, ou do que 100. Aqui dentro eu faço um trecho de código. Lembrando que eu posso usar simplesmente impressão, eu posso usar uma lógica. Eu vou simplesmente imprimir o valor de i desse formato aqui. Porém, se eu fizer desse jeito aqui, esse loop aqui vai infinitamente. Por quê? Porque esse i aqui, como eu iniciei ele com 1 aqui, ele sempre vai ser menor do que 100. Então, o i, como ele é o valor de 1, ele vai imprimir aqui 1 infinitamente. O que eu posso fazer para incrementar esse valor aqui? Então, eu posso simplesmente pegar a nossa variável i, receber i mais 1, para incrementar ele. Ou eu posso simplesmente fazer i mais mais que a mesma coisa. Pronto? Vamos fazer um teste agora para ver como ficou? Veja que eu tenho imprimido de 1 até 99. Porque o i aqui, enquanto esse i for menor do que 100, ele vai simplesmente executando aqui infinitamente até que essa regra aqui seja atendida. Ou seja, até que essa condição aqui seja atendida. Se eu diminuir aqui, vai ter uma pressão melhor para a gente ver. De 1 a 10. Então, veja. Como eu coloquei menor do que 10, então quando ele ficou igual a 10, ele simplesmente não entrou aqui mais. porque não atendeu mais essa nossa verificação aqui, essa nossa condição. Se eu colocar menor ou igual, ele vai percorrer de 1 a 10. Veja que está no primeiro de 1 a 10. Então, esse aqui é outra opção que você tem também para trabalhar com loop de repetição, dessa vez utilizando o while. Embora não seja tão comum, da mesma forma que nós fizemos com for e for each para enterar um array, você também pode fazer isso para enterar um array. Então, vou criar um array aqui. um array com três valores, a, b e c. Esse i aqui eu vou iniciar ele com zero, porque eu vou utilizar esse topio aqui para pegar a posição zero da nossa array, posição 1, posição 2. Enquanto o i for menor do que, eu vou utilizar a função count para pegar a quantidade de elementos da nossa array, para pegar dinamicamente. Então, aqui vai ter um 3. Então, enquanto o i for menor do que 3, aqui eu posso imprimir, então, names, que é o nome da nossa array, na posição i. Então, seja na posição zero, depois na posição 1, depois na posição 2. Que é a quantidade de vezes que ele vai percorrer aqui. Se atualiza aqui, veja que imprimiu com sucesso. Inclusive, como nós deixamos aqui com count, se eu adicionar um novo elemento aqui, note que ele imprime também com sucesso. Então, isso aqui é uma outra forma de trabalhar, utilizando o while como loop de repetição. Além do while, nós temos também o do while. Ele funciona da mesma forma, porém, o do while, ele primeiro faz o loop, para depois fazer a verificação. No caso aqui do while, ele primeiro verificou esse valor aqui. Ou seja, primeiro verificou a condição, se atendeu, ou seja, enquanto o i que era menor do que a quantidade de elementos que tem no nosso array, ele foi fazendo aqui. Agora o do while, ele primeiro faz, para depois fazer a verificação. Então, ele funciona assim, aqui nós estamos fazendo a nossa verificação, vou criar a variável a mesmo. Só colocar um hr aqui para separar um do outro. Então, vou criar a variável a com o valor de 1. E aqui a nossa verificação, enquanto a for menor ou igual a 10. Ou simplesmente o primeiro valor do nosso variável a, e aqui, obviamente, eu tenho que pegar esse a, e incrementar mais 1, porque senão ele ia fazendo o loop infinitamente, porque o a sempre seria menor do que 10, eu sei que sempre ia permanecer com o valor de 1. Porém, para cada vez que ele fizer o nosso loop aqui, eu vou incrementar mais 1. nesse caso aqui, como eu disse, como eu disse, diferente do while, que verifica a instrução antes de executar, nesse caso aqui, ele sempre vai executar, independente se bater ou não, essa condição aqui. Só para testar aqui, atualiza, veja que imprimiu de 1 a 10, bem no mesmo dia que a gente tinha feito o while, para exemplificar, que agora eu vou colocar com o valor de 11. Veja que esse valor de 11 aqui, não pode entrar nesse while aqui, mas ele vai rodar uma vez. Veja que ele entrou aqui. Por quê? Ele vem entrando no nosso do, para depois entrar no while, ou seja, para depois ver essa verificação. Se eu tivesse feito essa mesma lógica, que apenas com while, ele nem imprimir nem a primeira vez, ou seja, nem aquele 11 ali, ele teria impresso, porque simplesmente não atenderia, essa condição aqui. Acredito que deu bem para entender, que a diferença é que o while, primeiramente, ele faz a condição para depois entrar no loop, o do while, ele inicia entrando aqui, para depois usar a nossa condição, ou seja, então pelo menos uma vez, ele vai passar aqui. Então essa é a diferença do while, para o do while.